Priorizar TICs como política de Estado, no momento que tecnologia permeia todos os setores, faz parte do seu projeto? Sim, a ideia do gabinete digital é exatamente olhar e definir iniciativas e normas para todo esse processo de digitalização do serviço público e de políticas que facilitem a inovação, a criação. Vou dar um exemplo, que não mencionei lá por falta de tempo, mas é um exemplo tipo, por exemplo, os países que mais inovam no mundo hoje, uma das coisas críticas é não só incentivar educação, parceria com universidades, setor privado, tudo isso existe, é importantíssimo, mas tem um problema, registre patentes, rápido, se a patente é boa, etc., se justifica 60 dias. No Brasil nós temos aí, Instituto Nacional de Patentes, patentes estão pendentes de registro há nove anos. Então, isso é um problema que tem que ser resolvido, quer dizer, então o gabinete digital vai atuar em todos esses setores, além da digitalização do governo federal, iniciativas, como eu já mencionei, algumas que começamos, como o E-Social, o portal do comércio exterior, mas também o redesinho, digitalização, todo o processo de registros, etc., no país, como eu já mencionei, e toda uma série enorme de outras iniciativas aí que são muito importantes para o país. E também a questão, como você mencionou, de adotar o avanço de tecnologia e a revolução digital como a prioridade de governo. Eu acho que o Brasil tem que dar um salto à frente. E tem um aspecto aí fundamental que eu mencionei lá, a questão da educação. Por exemplo, é evidente em países já grandes, amadurecidos, como a Coreia, mas eu tive um exemplo mais específico e direto, o Singapura. Eu tive em Singapura a primeira vez, ainda era o presidente lá, estava, no final, o fundador de Singapura, que ele ficou lá muito tempo no poder. Mas um homem revolucionário, que de fato deixou, deu um salto grande no país. Eu perguntei a ele quais eram as três medidas mais importantes que ele tinha adotado em Singapura para a Singapura dar aquele salto, deixou de ser um país de uma renda equivalente às regiões mais pobres do Brasil e passou a ser equivalente aos Estados Unidos, no espaço aí de uma geração, duas gerações. E ele me respondeu o seguinte, olha, primeira prioridade, educação. Então, segunda prioridade, educação. Terceira prioridade, educação. Então, aí ele disse tudo. Quer dizer, então nós temos aí uma série de projetos, começando na idade, entre 0 a 5 anos, que é fundamental, porque é quando as pessoas começam a desenvolver o mecanismo de aprendizado, do mecanismo lógico, que era a primeira etapa da vida, de 0 a 5 anos. Então, nós estamos criando uma proposta de estender o ProUni para a creche, criar o ProCriança, que é fundamental para que toda mãe de família, pobre, que não tenha condições, que tenha que trabalhar, deixe a criança na creche privada, inclusive a mais próxima possível, se estiver pública, de boa qualidade, excelente. E aí tem o ProUni infantil para pagar isso. Em resumo, há uma série de medidas que vão, aí, além de ensino técnico, como eu mencionei, etc., profissionalizando, tudo isso vai gerar condições de mão de obra, de avanço, de aprendizado, para engajarmos-nos na revolução tecnológica, como devemos ter. Mas, o senhor pretende aumentar o número de escolas técnicas? As duas coisas. Eu acho que a escola técnica é uma experiência bem sucedida, pode ser muito ampliada no Brasil, mas também o ensino à distância. Agora, com qualidade, com seriedade e com medição adequada. Porque uma das coisas que... Mesmo o ensino presencial, de escolas públicas, e mesmo privadas, uma coisa que complicou, piorou muito a qualidade do ensino brasileiro, porque quando as coisas não temos que ver, é o seguinte, nos últimos anos, a escolaridade brasileira aumentou, significando o seguinte, aumentou o número de crianças na escola e o número de anos médio que cada estudante, jovem, fica na escola, não só criança. Tudo bem. Só que a qualidade caiu, o desempenho caiu. Isso é dramático, grave. Segundo medidas internacionais, como o texto, o PISA, etc. Muito bem. Então, o que acontece? Por quê? Tem várias razões. Mas uma delas é essa questão, esse conceito de que o estudante tem direito de passar de ano. Isso não é um conceito que prevalece em países como a China, que estão crescendo muito, a Coreia do Sul, que já cresceu, etc. O estudante tem direito de aprender. Mas ele tem que aprender. Não é só passar de ano. Passar de ano não resolve. Tem que sair, porque não adianta, passou de ano, etc. Terminou o ensino médio, saiu, não sabe muito pouca coisa, tem dificuldade no mercado de trabalho. Para sustentar a si própria, a família e colaborar com o país. Então, nós temos que dar condições e começar a medir escolas, ter experiências bem-sucedidas no Brasil, o Espírito Santo é um exemplo. Nós temos que começar a medir desempenho de escola, desempenho de professor, inclusive para os repassos públicos, por meio do desempenho dos alunos. Aí sim, o ensino brasileiro começa a melhorar a qualidade. Agora, a pesquisa Ibope, o senhor aparece com 1% das inversões de Ibope. O senhor vai mudar a estratégia de campanha? O que o senhor pretende aí nos próximos dias? Não, isso é absolutamente normal, porque o Brasil tem uma legislação eleitoral muito rígida, de maneira que não há divulgação nenhuma, praticamente, a não ser o que nós estamos fazendo aqui, que o efeito, obviamente, no Brasil é limitado. Até o início da propaganda eleitoral. Aí, na televisão, no rádio, maciçamente, no Brasil inteiro. Então, a legislação brasileira, ela tem um período, que a maior parte do tempo, até o início da programação eleitoral, de muito pouca ou nenhuma publicidade, é proibido você... Era proibido até pedir voto, não pode. Eu falava em palestra, não podia pedir voto, porque era contra a lei, está certo? Já era candidato, tinha saído do Ministério da Fazenda, não podia. Todo mundo brincando ali, que nós estávamos ali, mas é assim. Então, tudo bem, a lei existe para ser seguida. Agora, depois que começa a campanha eleitoral, aí todos os testes qualitativos que eu tenho mostram que, uma vez conhecendo a minha história, o eleitor vota. Porque tudo que eu fiz no voto central, quando muitos têm uma lembrança correta, muito boa, que o país cresceu muito, melhorou, as pessoas dizem, Puxa, naquela época eu comprei geladeira, eu pude viajar, eu pude fazer isso, eu comprei uma televisão, etc., meus filhos se alimentaram melhor, tudo isso. Pois é, agora ele atribui tudo aquilo na época a quem era o presidente. Mas depois, quando ele entende que quem conduzia a política econômica, deu estabilidade, no caso, fui eu como presidente do Banco Central, então o salto na intenção de voto é muito grande, como agora também, na recuperação da economia, quer dizer, de uma crise grave para sair da UTI. Mas tem muita coisa para fazer, para melhorar. Então, eu acho que aí, acho não, tenho certeza, as pesquisas mostram isso, que o salto nas intenções de voto é muito rápido. Não, é só contar a minha história e dar. Porque a estratégia muda pelo programa eleitoral, porque aí eu começo a falar com os eleitores. Até agora, é muito limitado. O que é voltar para a TI, que só está no evento de... Eu queria voltar para a TI, o senhor está no evento de TI. No seu governo, o senhor vai manter os cortes de verbas para ciência e tecnologia? Houve um corte muito grande. Ciência e tecnologia está passando por um período muito complicado. A gente tem a parte de inovação. O que o senhor vai fazer com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações? Eu tive vários eventos lá com o Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive com reitores, diretores, pesquisadores dessa área. É séria a situação, mas reflete a seriedade do problema do Brasil. Qual o problema do Brasil? Nesse aspecto. Apesar de tudo isso, as despesas públicas cresceram de 1991, vamos falar em 25 anos, de 10,8% do PIB para 20% do PIB em 2016. Dobrou. Dobrou com o tamanho de PIB. É brutal isso. Foi bem. Você fala, bom, mas a despesa, o investimento em tecnologia não aumentou, não. Diminuiu. Mas o que aumentou tanto? Simples, despesas obrigatórias constitucionais, principalmente previdência social. A despesa de previdência foi 51% do orçamento em 2016, 57% em 2017. Daqui a pouco chega a 100. Em 10 anos vai chegar a 80. Então nós ficamos num drama. Se não reformar a previdência, cortar tudo mais e não vai ser suficiente, como nós estamos vendo, ou deixa subir a despesa de novo, vai para 30%, vai o que for, aí nós vamos ter uma situação de alta inflação, juros elevadíssimos e o país entrando em crise de novo. Então nós temos que fazer as reformas fundamentais e aí sim gerar recursos suficientes com o país crescendo, etc., para investimentos aí sim em tecnologia, em inovação, em pesquisa, etc., que nós estamos preparados para isso. Mas nós temos que botar a casa em ordem, para que o país cresça e não fique aí alto salário, funcionários públicos, etc., com salários que têm salários elevados, se aposentando com 49 anos de idade, 50 anos de idade, enquanto que a maior parte da população se aposenta sendo homem com 65, mulher com 60. Então, é o passo que aqueles que ganham muito, principalmente do serviço público, se aposentando com bastante jovens e com um salário bastante elevado. E isso é a grande razão do déficit, isso consome todo o recurso, o público não sobra dinheiro para a tecnologia. Mas então nós vamos resolver isso e vamos crescer com um grande investimento em tecnologia.